Enquanto você não quer O outro está querendo Você vai esnubando O outro vai ganhando E você vai perdendo Cansei de dar uma de boba Eu mudei de vida Agora eu largo do teu pé Achei uma saída Você botou a maior banca Me deixou de lado Faz tanto doce do que eu quero Que eu tô enjoada Enquanto você não quer O outro está querendo Você vai esnubando O outro vai ganhando E você vai perdendo Enquanto você não quer O outro está querendo Você vai esnubando O outro vai ganhando E você vai perdendo Estou cansada de dar-me Em ponta de fada Em ponta de fada O outro está querendo O outro está querendo Você vai esnubando O outro vai ganhando E você vai perdendo Enquanto você não quer O outro está querendo Você vai esnubando Você vai esnubando O outro vai ganhando E você vai perdendo Você vai perdendo Você vai perdendo Você vai perdendo